A razão pela qual este alinhamento de Vênus é tão raro é que ele só ocorre graças a uma improvável confluência de fatores. Aqui estão Vênus e a Terra orbitando ao redor do Sol. Vênus se move mais rapidamente do que a Terra e sua órbita é mais curta. Para que se produza o fenômeno chamado de trânsito, Vênus tem que estar à nossa frente, mas isso só ocorre uma vez a cada ano e meio. E mais, a órbita de Vênus está inclinada a um ângulo de 3,4 graus em relação à órbita da Terra. Isso significa que as duas órbitas se cruzam apenas em dois pontos. Diante da velocidade relativa das órbitas de Vênus e da Terra e de suas posições em relação ao Sol, ocorrem apenas dois trânsitos, separados por oito anos, mais ou menos a cada século. Um desses trânsitos acontecerá nesta terça-feira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL